Se o povo falar, falar Se o povo falar, falar De liga, de liga Deixe o povo falar Se o povo falar, falar De liga, de liga Deixe o povo falar Há muito tempo tô de bacarão Esperando, desejando O momento de te amar Eu sou tua criança até brinquei Nosso amor é segredo Deixe o povo falar Se o povo falar, falar De liga, de liga Deixe o povo falar Se o povo falar, falar De liga, de liga Deixe o povo falar Se o povo falar, falar De liga, de liga Deixe o povo falar Se o povo falar, falar, me ligue Me ligue, deixe o povo falar Se o povo falar, falar, me ligue Me ligue, deixe o povo falar Se o povo falar, falar, me ligue Me ligue, deixe o povo falar Se o povo falar, falar, me ligue Me ligue, deixe o povo falar Se o povo falar, falar, me ligue Me ligue, deixe o povo falar Há muito tempo tô te bacarando Esperando, desejando o momento de te amar Eu sou tua criança, teu brinquedo Mas amor é segredo, Deus pode falar Se o povo falar, falar, vem ligue Vem ligue, Deus pode falar Se o povo falar, falar, vem ligue Vem ligue, Deus pode falar Se o povo falar, falar, vem ligue Vem ligue, Deus pode falar Se o povo falar, falar, vem ligue Vem ligue, Deus pode falar Legenda Adriana Zanotto